Viva o meu Padim, viva o meu Padim, Sissu Romão Viva o meu Padim, viva também, Frei Damião Viva o meu Padim, viva o meu Padim, Sissu Romão Viva o meu Padim, viva também, Frei Damião Eu todos os anos, setembro e novembro Vou ao Juazeiro Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um no meio Vou ver meu Padim, de bucho cheio, barriga vazia Ele é o meu Pai, ele é o meu Santo, é minha alegria Olha lá, no alto do outro, ele tá vivo, o Padim não tá morto Olha lá, no alto do outro, ele tá vivo, o Padim não tá morto Viva o meu Padim, viva o meu Padim, Sissu Romão Viva o meu Padim, viva também, Frei Damião Viva o meu Padim, viva o meu Padim Uai, seu app de vídeos curtos